Fala minha galera, eu sou aquele gringo Isaac, e hoje eu vou estar falando das 5 coisas que eu mais amo do Brasil. Então gente, a primeira coisa, a comida brasileira, gente, não tem igual. Eu já fui na Itália, eu já fui na França, eu já fui na Finlândia, eu já fui no México, nos Estados Unidos. E gente, eu comi a comida em todos os lugares, mas não existe culinária igual a culinária do Brasil. Eu amei a comida do Brasil. Gente, feijoada, açaí, pão de queijo, coxine, salgados em geral. Gente, eu amo tudo. Eu amo a comida do Brasil. A segunda coisa que eu amo no Brasil, gente, a beleza natural do país do Brasil é incrível. O país já é gigante, né, imenso, mas as cachoeiras, as praias do Brasil, nossa gente, não existe igual. As praias, tipo, as praias do Brasil são as melhores do mundo, sem dúvida. Praias, gente, eu amo o clima que faz no Brasil, eu amo a chuva quando chove muito, eu amo literalmente tudo. A beleza natural do Brasil não existe em outro lugar. É muito, muito legal. A terceira coisa, gente, a felicidade de ser brasileiro, do brasileiro. Tipo, o Brasil é um país muito feliz. Eu lembro, logo quando eu cheguei, eu reparei que, né, as crianças jogando futebol na rua, as pessoas sentando de cadeira, só ficando de boa, tipo, na rua, conversando com seus amigos, com um sorriso, falando de, sei lá, qualquer coisa. Tipo, o Brasil é um país muito feliz. E eu reparei isso logo quando eu cheguei no Brasil. A quarta coisa é um pouco parecida com a coisa que eu acabei de falar de ser feliz, mas eu amo que no Brasil tudo está muito aberto. Todo mundo anda na rua, tem gente em todo lugar, todo mundo se conhece. Tem esse negócio de sentir parte do que está acontecendo no país. Eu amei isso quando eu morei no Brasil. Você sente, tipo, sei lá, dentro tudo que está acontecendo. E eu amo isso sobre o Brasil. E a última coisa, eu deixei o melhor para o final, que é o povo brasileiro. Gente, eu amo o povo brasileiro. Não existe um povo igual. Eles, vocês, são muito calorosos. Vocês vão dar abraço, vocês dão beijos. Nem se conhecendo, vocês já estão chegando e querendo conhecer. Não existe um povo igual ao povo brasileiro. E eu amei conhecer tantos brasileiros durante o meu tempo morando no Brasil. Gente, eu sei que esse vídeo foi rápido, mas essas foram as cinco coisas que eu mais amei do Brasil. Mais amo do Brasil. E, gente, vem comigo. Eu vou estar fazendo um desafio. Para mim, fazer 100 vídeos em 100 dias. Eu vou fazer 100 vídeos no YouTube. Então, se você já gostou desse vídeo, vai lá e se inscreve no canal, que eu vou estar fazendo mais 99 vídeos nesses próximos 99 dias. Então, vem comigo. Vamos fazer esse desafio, que vai ser bem legal. Amo vocês e tamo juntos.